Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilton Dourado, coordenador do curso de Libras da Unintes. E hoje vou conversar com vocês sobre o importante decreto 5626. O decreto número 5626, de 22 de dezembro de 2005, foi publicado para regulamentar duas leis publicadas anteriormente. A Lei nº 10.436, de 2002, e o artigo 18 da Lei nº 10.098, de 2000. A Lei nº 10.436, de 2002, é a lei que reconheceu a Libras como língua no Brasil. Pois antes, a língua de sinais não era considerada uma língua aqui em nosso país. E sim, um tipo de linguagem que se utilizava de sinais. Isso é importante ficar bem claro para todos. Que até há pouco tempo atrás, a Libras era vista como linguagem e não como uma língua. A outra lei, que é a 10.098, do ano de 2000, que trata da acessibilidade no seu artigo 18, diz que o poder público implementaria a formação de profissionais intérpretes e de guias intérpretes, não dizendo como isso iria acontecer, nem demandando assim uma nova lei para estabelecer como essa formação ocorreria. O primeiro capítulo do Decreto 5626 traz duas definições importantes para o contexto dessa lei. A primeira definição se trata da pessoa surda e a outra, deficiência auditiva. Nesse decreto, considera a pessoa surda aquela por ter perda auditiva, que compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura e principalmente pelo uso da Libras. E considera-se deficiente auditivo a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. É importante a gente entender que, nesse contexto, uma pessoa que apresenta perda auditiva, mas não se identifica e nem utiliza Libras em sua comunicação, não é considerada culturalmente surda perante a comunidade surda. Importante destacar que o decreto, publicado em 2005, trouxe duas situações. Uma, a regulação transitória para o período de 10 anos, a contar da publicação, para possibilitar uma adaptação do país à lei e à regulação que prevalece após esses 10 anos, ou seja, de 2015 em diante. Assim, nós só vamos trazer aquilo que é válido a partir de 2015, pois o que foi estabelecido para o período de transição e adaptação já não se aplica mais. Sabemos que os surdos têm direito de serem atendidos na sua língua, a Libras, em qualquer espaço público ou espaço privado de atendimento público. Por espaço público entendemos todos os espaços e serviços oferecidos e mantidos pelo poder público, seja federal, estadual, distrital ou municipal. Por espaço privado de atendimento público, podemos entender desde lojas comerciais, bancos e etc. Agora vamos ver alguns aspectos sobre o tradutor-intérprete de Libras, que constam no decreto. O principal é o capítulo 5, que trata da formação do tradutor-intérprete de Libras, língua portuguesa, e da sua atuação. O artigo 17 do decreto estabelece que a formação do tradutor-intérprete de Libras, língua portuguesa, deve ocorrer por meio de curso superior de tradução e interpretação, com habilitação em Libras, língua portuguesa. É importante ficar claro que este artigo só estabelece que a formação deve ser em curso superior de tradução e interpretação. Mas não diz em que tipo de curso. Então veja bem, existem quatro tipos de cursos superiores. Cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão. No decreto, em seu artigo 21, foi estabelecido que todas as instituições de ensino, de educação básica à educação superior, devem incluir em seus quadros o tradutor-intérprete de Libras, em todos os níveis, etapas e modalidades. Isso significa que todas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, e todas as faculdades, centros universitários e universidades, devem possuir este profissional para viabilizar o acesso à comunicação e à informação e à educação dos alunos surdos. Essa determinação legal vale para todas as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, dos municípios, dos estados, do Distrito Federal ou ainda federais. A atuação do intérprete também está definida. Diz que o tradutor-intérprete atuará nos processos seletivos para os cursos na instituição de ensino, nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares em todas as atividades didático-pedagógicas. E no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades FIM da instituição de ensino. Todos os espaços da sociedade em que o surdo participar, para que ele possa interagir, deve ofertar os serviços de tradução e interpretação de libras. Assim, quanto mais o surdo participa da sociedade, mais espaços de trabalho se abrem para este profissional. Inclusive no decreto, nas disposições finais, nos artigos 28, 29 e 30, fica claro que todos os órgãos da administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, sejam órgãos de administração direta ou indireta, devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais valores para a realização da tradução e interpretação de libras, língua portuguesa. Bom pessoal, espero ter contribuído com vocês, deixado claro esses pontos importantes do decreto 5626 de 2005. Mais ainda, que nós possamos lutar pelo direito desse profissional, tradutor e intérprete, em todos os níveis de educação. Não só no ensino superior, mas na educação infantil, na educação no ensino fundamental, para que todas as crianças surdas e jovens surdos possam estar tendo o acesso e a comunicação através da sua língua. Agradeço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri